Aqui melhora a qualidade pelo visto, né? Lâmina flamejante e revólver, vou conseguir aqui agora Começar com ele Agora eu vou na que seria... A que eu fiz era uma bagulho do sol, nem sei qual que era, mas vamos nessa aqui ó Vamos ter que escolher Que é a dungeon a próxima, agora vai ter cor, tá gente? E o esquema do jogo que é de escolher o caminho que você quer aqui É... vamos... Acho que vamos nesse aqui que eu pego relíquia, relíquia, ouro e aprimoramento É só uma linha reta suave ali Caminho mais longo, uma linha reta Meu vizinho acordou, viu? Vixe, esse aí morreu também, viu? Todos os RPGs estão morrendo, né? Acontece O meu mesmo eu coloquei em hiato porque não tá dando pra eu me dedicar não Qualquer coisa que eu gostaria, então... Larguei a mão por enquanto Adentrando no Distrito Nobre Ok, armadilhas elétricas De novo Gada e Visceração Por causa de dano crítico contra inimigos com menos de 30% de vida Não, 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 não Não O jogo sempre teve cores, aquilo lá era só um evento Caralho 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 As armadilhas estão ficando muito evoluídas Caralho Não sei se dá pra ir por aqui Caralho 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 Ah, um dos caras lá da crate já sei que tinha sido hackeado Aí a galera começou a clicar nos links lá dele achando que era coisa séria E aí zoou todo o resto Acontece Eu já não clico em nada naquele Discord mesmo, então pra mim não faz Maldita armadilha Mod Stealth Inimigos ao seu redor, eu só vejo 30% de dano recebido por vocês, é bom Já que eu apoio bastante, os inimigos vão sofrer muito comigo É mesmo inimigos? Calma aí, deixa eu acender as paradas aqui Não, não, não Oh Anel da Tortura Exame ambiente para eliminar inimigos, história tem que ser por jeito de vida máxima 30% de dano na escuridão Eliminar o inimigo em chamas e estourar 30% da vida máxima Esse aqui é maravilhoso Não dá pra oferecer ouro, então vai... E segue mesmo Mas não foi o cara que caiu no link, velho Foi explicar uma coisa sem entender outra O cara foi hackeado E aí ele começou a mandar links Aí as pessoas caíram no link Pacto divino Favorece que eles que ignoram e são dependentes das coisas frívolas Um dos seus principais de relíquia é trancado e não pode ser equipado Você ganha 3 frisos divinos Ah caralho, o bicho me segurou aqui Toma ele Uhuuu Lanças farpadas Ok Ih cara, eu não equipei Agora sim Como ele foi hackeado eu não sei Até onde ele falou ele tava de férias o cara Como ele foi hackeado eu não sei Adoro ouro Adoro ouro Ahn... 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 3 vezes Nossa vai juntar mil de ouro Vou gastar um auxílio aqui Coração do templo Aí estamos conversando Esse aqui é o melhor que tem A gente passar pela porta e recuperar a vida é a melhor coisa que tem Ouro Segundo que os TK acordaram É a Repance gritando que acordou eles A Repance grita A Repance grita Porque a Droika parou de gritar A Repance continua gritando Com certeza Uhuuu Defensa isso Calma ai Dificio dança esquivar Dificio dança esquivar Calma ai, velho Calma ai, velho Difícil usar lança esquivar Coração de zoos Pô, que arma que faz... Pô, 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 pô. Para baixo não tem nada... Que isso, mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, se tem uma coisa ligando o inimigo a esse bicho, coisa boa não é, velho. Parece que o bicho é o mestre do bloqueio, velho. Aí, foi. Posso achar uma coisa para acender, peraí. Ali, 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 ali. Acendeu aqui. F***. Tem um mod chamado Flamingo Bêbado. Tem um autor de mod chamado Drank Flamingo. O que é incrível? Agora um mod chamado Flamingo Bêbado Aumento de duração do tempo de Great Killings 200% Parece bom Esse foi o ultimo espaço de relíquia que eu tenho, agora é só substituir O que? Não pegou! Calma, 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 calma Ah, nem fudendo O cara acertou O que? Ah não, o bicho que tá com opção, velho Constantemente Aqui eu apanhei, hein Amigo, assim a gente vai... ae O cara não toma dano? Vamos lá Aumentar o dano dela um pouquinho Esse aqui vai ganhar mais 1% de dano básico para cada ponto de construção Ahn... não, eu vou melhorar o dano da espada Com ouro Mas o joguinho é muito gostosinho de jogar, velho Cura... os dois são cura, então abraço Mistérios sombrios Algumas coisas precisam ser vividas para serem compreendidas Outras maldições ficam ocultas Enquanto essa não foi eliminada Ah, que beleza Só uma curinha, hein Pra ficar full Relique Existe E aí Ahn... Você tem E aí Tentee Ahn... 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 Mas nada super aclava que colocava um pouco mais frequência Outra coisa desligou. Antes de eu pular pra cá, deixa eu ver o que tem aqui, que tem ouro aqui. Só uma estátua raivosa só. Tá dando tempo de carregar o ataque pra matar esse bicho. Ahn, fragmento de onyx. Agora tenho que achar uma coisa pra substituir. Cada grid kill remove um de corrupção. É, tem um nível de mais um na arma de duas mãos. Não dá pra oferecer ouro nesse. Acho que vou pegar esse no lugar do... Aumentar os efeitos de cura. Putz, espero que todos aqui estejam montando essa energia boa. Porque esse aqui vai curar mais. Esse aqui cura pra não matar cara em chamas. Aí esse aqui vai aumentar a cura que eu ganho disso. Esse aqui cura pra não passar a porta. Esse aqui vai aumentar a cura disso. Hum... Acho que só esse aqui que está fora da sinergia. Vamos pegar esse lugar desse aqui, velho. É... Oferecer sangue. É que o combo da outra de dano estava absurdo, né? Comparado com esse aqui. Tem que ser full sinergia, né? Ah, é bom esse negócio aí. É que não posso ver, né? Hum... 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 Análise. Boa essa maldição aí, hein? É culpa daquela lá que esconde as maldições até eu eliminar ela. Mas tem como eliminar ela porque... Só no evento que deu essa opção de eliminar, né? Martelo Celeste. Parece mais legal. Quero ver. Outra coisa ligou. É... Aparentemente... Tem uma parada passiva de corrupção que aumenta no procedimento agora. Todas as estátuas desse jogo, meu Deus, velho. Todas as estátuas desse jogo, meu Deus, velho. Olha lá. Eu se enterrei. Eu tenho um golpe de corrupção. Eu tenho um golpe de dor,ա. Eu tenho um ataque de moderna em um ataque. Eu tenho um golpe de ataque, o teu poder de você Alex. Hum... Você é um anão? Eu sou, velho. E você também. Vamos pegar esse aqui oferecido ouro. Agora é o campeão, vamos lá. Somos todos anões, menos a galera que tem mais de 1,70 que fala que é anão, velho. Olá, senhor das tempestades. Olha que ironia, porque eu tenho um martelo elétrico e não tenho medo de usá-lo. Ai, 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 ai. Para com os ataques de Shazam imediatamente. Só bater que morre, só bater que morre. Shazam, ai, fudeu. Nossa, a B acabou na hora que eu tava preso. Ficou que ele desligou. Mas só para você tomar um ataque. Toma, era uma pegadinha para você tomar um ataque, velho. Solado, bicho. Os rooks é muito mais fácil que Hades, velho. Como mesmo? Pelo menos eu acho. Tem que ir embora mesmo. Então, adios. Imagino que sim, Meg. Nemesis, Arpias. Dando causado 540. Meu amigo. Você tá maluco, velho. Acender a luz aqui, peraí. Novas expedições disponíveis. Duas. Que isso aqui, mano. Escudo desgastado e machado de caça. O machadão é top, hein. Carreguei uma rainha tirando esse machado aí, velho. É... Aqui... Eu tô com os 56, né? Arma de duas mãos. Isso ainda não é disponível. Tá, põe isso aqui para diferenciar a arma de duas mãos, Altar. E aqui eu quero liberar agora... Deixa eu ver... Tem 5, né? Escudo farpado. Eu vou juntar, acho. Para liberar essas orbes devoradoras aqui de vácuo. Quero ver o que que é isso aqui. O que que é isso aqui? Lâmina é incansável, escudo desgastado, lança permitiva. Bom pirata. Ah, mas eu não quero abrir... Ah, uma machada subiu, né? Beleza. Que coisa que eu ponho o negócio. Aí é fome. Ah cara, eu acho que eu vou com a bomba. A bomba é mó forte, velho. Agora falta... Catacumba e feitiçada... Hummm... Nosso aprimoramento mais perto que tem aqui... Ah, vamos nesse ouro, para uma direita, a vida e... A aprimoramento. Hummm... Ah... Não, nem é machadão, é machado de arremesso, aquele pequenininho A necrópole Tá bom, funciona igual a outra Ah, beleza Só que aquela bomba elétrica era MVP Você é inimigo, tenho certeza Vixi, tem gás tóxico aqui, velho Não gostei desse lugar não Só em partes específicas que tem o O gás pelo visto Deixa acender o braseiro aqui, dá licença Obrigado Agora é bomba Toma Toma Destreza, vambora Temos aqui Temos aqui Arco rápido Não, pode afurtar Agora ouro de novo Que isso mano Que que foi aquilo ali É Pra gente esse negócio não gosta de ser incomodado pelo vídeo É Ele atira bastante nos inimigos Passou mal, carinho Oferta de ouro, remove ideia de corrupção Bom, bom Mais um motivo pra adorar ouro, né Gere drivers Veneno 4 Oro, 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 oro Oro, oro, oro Oro, 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 oro Ah, falei em ora, 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 que me lembra Jojo Lembra Jojo dublado É... Acho que sei lá, a dublagem do Jojo tá boa, tá? Todo mundo do lado dos personagens Mas a do stand Tem um probleminha ali, né? Esqueci de colocar o efeito da voz, mano Aparece? Quando o Star Platinum faz o oro, oro, oro Tem um efeito na voz dele Não é só o cara falando o oro No dublado tá só o cara falando o oro Tá muito estranho Mas o resto tá bom Aprimoramento agora Solado, lixo Solado, lixo Tem que estar do bomba aqui, mano Olha lá Tô jogando StarCraft agora Tô jogando StarCraft agora Tem que estar do apontado Garra Cega Caraca Acerto pelas costas 30% de dano Acertar uma bomba pelas costas É meio difícil 30% de dano Mas eu nem tenho nada para deixar ele ter elétrico Vou melhorar a bomba né, 800 Ah, eu não vou gastar dinheiro nisso aqui Aqui é a arma né Vamos nos ver se é uma coisa melhor, porque até agora eu tô com as armas que eu comecei A sombra... ah, esconde os inimigos tá, esse aqui é chato É um dos mais chatos que tem Esse cara fica tudo stealth né Já é Explorou já em cadeia Ah não, falta um escudinho né Veja Não 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 Eu achei que era o Tatumon que tava me dando de veneno mas não é ele não, acho que aqui no canto que tem a fumaça não é? É, os cantos de algumas telas tem fumaça venenosa só para ter certeza Estrela de prato chegou, uuuh a bomba é chocante, ataques elétricos agora sim, quero ver essa belezinha, oferecer ouro, por favor Essa belezinha foi estraga, aqui eu vou pegar a cura, porque eu perdi uma vida para esse gás venenoso Vamos ver a força desses orbs elétricos agora Mistérios sombrios, não, vez um Ah, de ocultar as maldições, tá, vai ser chatinha também Verme, verme Lightning Nossa Ok, acho que a bomba elétrica é boa As dois lados devem fechar, então eu vou para o lado que tem ouro Sai cobra, sai cobra Um longa Música Um com um Um com um 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 Ok, é realmente muito bom Eliminar inimiga em chão e restaurar 1% de vida máxima Não tô mais nessa de combo de fogo por enquanto O Boris já é muito bom É até o tempo de quando eu consigo voltar Eu vou tentar parar com bastante coisa Tentar pelo menos para toda semana tirar um dia Para adiantar mesmo que não vai ter exceção Porque eu deixei em hiato Até passar a correria de faculdade Porque esse semestre tem um projeto Para evitar de dar ruim Deixei em hiato Para ter tempo de fazer as coisas Mas a escravidão É melhor cagar Põe ai Calma ai Acabou meu... Ai Cacetada 60 de dano de uma paulada Dooms juntos que tem veneno não são legais Opa, esse aqui é muito bom Melhor relíquia Arma não Atributo... Bom atributo ... That's Ah então Eu tô achando que está indo bem rápido também Mas é porque ele investe, não é a parada do jogo ser longo, ele investe na rejogabilidade do jogo, por causa da quantidade de armas que tem, você vai querer jogar com todas Se você gostar bastante do jogo, no caso, eu só vou zerar mesmo, porque tem um monte de jogo para explorar por ai E eu não sou de platina no jogo, então Mas é divertido, cara Caraca, ela me deu um oh my oh my oh shindeiru para essa grande Caminho para cá, para cá tem uma coisa, não Que bom Que bom que esse ataque elétrico os bichos ficam tontos, velho Tá bom, como ela é bem criativa assim né, você nem joga fácil, fala putz essa arma de novo, tá legal Dá para oferecer ouro esse aqui, aumentar dano de sua encontrada Acho que vou oferecer só nesse aqui de aumentar o dano Se você ganhar uma coisa melhor, depois eu gastar esse resto de ouro ai, porque eu já estou perto do boss É, perto da próxima sala ai no caso Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, esse boss que a gente estiver vivendo na sala dele vai ser um saco Provavelmente vai né Chucate a bruxa Notícias Tô 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 Não Tô 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 Caça tola! O gruxo é foda, patrô! Nossa! Oof! Morra a ceia! Boa! Poder ilimitado, porra! Partiu, mais uma feita! Ah sim, porque eu perdi muito tempo naquela outra que a gente fez do evento, embora tenha cada caveira, mas a outra do evento dava pra ter feito umas tridas normal, tranquilo! Música 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 Música